Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. Já deixa um like neste vídeo porque ele está muito especial, afinal o assunto é a Juliette, nossa maravilhosa rainha dos cactos. Como vocês sabem, ela está participando de vários blocos e shows de carnaval. Antes de ontem, ela participou de um em Recife, no Pernambuco, e ontem ela participou de um show do Chão de Avião. E vamos conferir tudinho neste vídeo. Lembrando que hoje, mais tarde, ela participará do bloco de nada mais, nada menos que Ivete Sangalo, lá em Salvador, na Bahia. A Ju já está em Salvador e eu vou mostrar tudinho aqui no Beltrão Box para vocês. Mas enquanto isso, vamos ver um comentário da Juliette sobre o Kaique, o namorado dela. Muitas pessoas perguntaram o porquê que o Kaique não está acompanhando a Ju nesses eventos de carnaval. A Ju comentou em um grupo que o Kaique não está viajando com ela, porque ele está treinando, visto que está chegando perto de uma competição e que o Kaique vai duelar. Então, devido a isso, ele não está acompanhando a Ju, mas está torcendo, mandando boas vibrações para todos os shows que ela está fazendo. E agora então, enquanto não sabemos como que vai ser a participação dela no bloco da Ivete Sangalo, vamos conferir como que foi a participação da Ju no show do Chão de Avião. Roda o VT! Roda o VT! Convidae a Ju o convívio de tentar comer. Música E aí, gostou do prego? 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 E aí, gostou do prego?